Eu vou dar um aviso A partir de agora Eu vou Ah, um spoiler também A partir de agora Eu vou gravar vídeo de Roblox e Minecraft Também, tá? Ok De Minecraft eu vou só Fazendo série, mostrando mod Ainda bem, vou spoiler no próximo vídeo O próximo vídeo vai ser De batalha De mais uma luta Candy Cat De mais uma luta Na verdade, o próximo vídeo vai ser outra coisa E Esse vídeo é só pra dar esse aviso mesmo